Morte mais, quarta-feira, criança, vou trazer esse caso, foi baleada durante uma abordagem precipitada da polícia e segue internada em Teresina. Lembra desse caso que nós mostramos aqui? O Felipe Reis vai trazer os detalhes e atualizar a nossa população. Vamos ver. Um veículo metralhado, uma família quase morta, após uma abordagem errada de policiais militares que confundiram as vítimas com criminosos. Este aqui é o carro que foi metralhado, segundo as vítimas, pelos policiais militares do 11º BPM de Timur. Aqui ao volante estava o produtor cultural, no banco do passageiro a esposa dele e atrás a filha, uma criança de 12 anos. O que chama a atenção é que dos oito tiros, este tiro que atingiu aqui, essa parte da lataria, passou e ficou aqui a marca. Este tiro quase atingiu a cabeça do condutor do veículo. Os familiares afirmaram que os policiais militares prestaram assistência, mas o caso foi denunciado como tentativa de homicídio. Passando ali pelo cruzamento entre a Joaquim Ribeiro e a Barão de Gouca, eu olhando no retrovisor do carro percebi que a certa distância tinha um outro carro atrás da gente, que é um carro branco. Não consegui identificar que tipo de carro era porque estava muito distante e à noite escuro não tinha como. E vinha eu no meu carro e no carro da frente vinha a minha outra filha, que é a cantora, mais o marido dela e um funcionário da gente que trabalha com a gente. E vimos nós dois, os dois carros, de lá para cá, todo tempo é perto um do outro. Quando chegamos no sinal, no semáforo do açaí, que o sinal estava vermelho, eu parei e fiquei aguardando o sinal abrir. Parou outro carro na faixa do meio, também esperando o sinal abrir, eu acredito. E parou esse carro, que eu percebi que já vinha seguindo a gente já a certo ponto lá perto do próximo a Barão. Esse outro carro parou bem mais distante. E minha filha que estava no banco traseiro, a menina, ela olhou para trás, olhou um pouquinho assim para trás e rapidamente ela viu os homens já descendo do carro, de bala clave, aquele capuz na cabeça, e armado, sem identificação, sem farda, carro descaracterizado. Aí ela começou a gritar, começou a gritar que meu pai vai roubar a gente, é ladrão, é assaltante, desesperado. E no desespero, foi muito rápido, foi fração de segundo para tentar saber o que a gente ia fazer. E eu só pedi que as duas se abaixassem, desliguei o ar-condicionado do meu carro para que ele ganhasse força e arranquei. Porque o meu pensamento é que se fosse realmente um assalto, seria assalto com outro carro lá que estava parado, porque estava muito mais próximo deles do que da gente. Eles alegaram que deram ordem de parada, porém eu já estava parado no semáforo, já estava parado. E eu não vi nenhum tipo de abordagem ou de alguma fala por parte deles, porque eles disseram que falaram, mas eu não vi, porque eles pararam muito distante da gente, muito distante mesmo. Tanto é que meu raciocínio foi esse, se fosse um assalto realmente seria com outro carro, porque estava mais próximo do que a gente. Por isso eu tomo essa decisão de arrancar, porque em momento algum a gente imaginou, a gente teve a noção que se tratava de polícia. Na perícia preliminar consta que oito tiros de fuzil atingiram o carro. A criança foi alvejada na barriga e perdeu parte do intestino. Ela está internada no HUT, Hospital de Urgência de Teresina. Hoje a minha filha é um milagre de Deus, se a gente já acreditava em milagres, hoje a gente vivencia o milagre dentro da família, dentro de casa. Eu acho que Deus, acho não, tenho certeza que Deus pôs a mão ali e salvou, não somente minha filha, mas a mim também, que era o alvo deles, que estava no volante, como minha esposa também, que graças a Deus não se feriu, não se machucou, apenas o abalo mesmo psicológico e emocional. Mas Deus sim colocou a mão e estamos aqui para contar a história. Os tiros também atingiram esta case usada para guardar equipamentos de iluminação. Outro equipamento também foi atingido pelos disparos. A polícia civil vem dando suporte, graças a Deus, através do secretário Chico Lucas, através da DHPP, delegado Barretta, delegado Bruno Sulino, uma equipe muito boa que está prestando assistência para a gente, fazendo o devido apuramento do que realmente aconteceu. Porque eu também, como pai de família, como ser humano, acredito que o lado de lá também são, são policiais que saíram para trabalhar e que a gente não está aqui para condenar nem crucificar, apenas pedir que seja punido o ato criminoso. O que aconteceu foi um ato criminoso, não foi uma abordagem, foi uma tentativa de homicídio. Então a polícia civil, ela está apurando, está investigando para que o judiciário está na frente, faça a sua parte. Procuramos o delegado Bruno Sulino no DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ele está investigando o caso. O delegado não atendeu a nossa equipe de reportagem e não explicou o motivo. A ação foi uma ação falha, isso é óbvio, isso está na cara. Porque se você atira, por muitas vezes, é difícil você parar para uma abordagem policial quando você não tem a certeza de que dentro daquele carro são policiais. Ora, se estão fazendo falsas blitzes, imagina você estar numa rua, receber uma voz de parada ou um carro lhe perseguir. A primeira atitude, se você está com sua família, é sair, é fugir. E esses policiais atiraram sem sequer saber quem estava dentro do carro. E por muito pouco. Achei muito bonita a frase e a frase forte dele. Se a minha filha está viva e eu já acreditava em Deus, é a prova de que realmente Deus existe. Agora, a filha está numa situação crítica ainda, hospitalizada e o trauma vai ficar para o resto da vida. Ele só quer uma coisa, punição para os policiais. Segundo relatos dele, uma tentativa de homicídio e eu concordo com o que ele disse. Uma abordagem muito falha, uma atitude cruel e insana por parte desses policiais. Que por pouco, uma família inteira não perdeu a vida. E que infelizmente uma criança que não tinha nada a ver acabou sendo baleada. Olha aí, só depois. Repontes. O Tiago ontem já acertou o negócio do emprego? O Tiago ontem já acertou.